Martelo sobre contratação de Delacruz é batido e infelizmente, meus amigos, não é favorável a nós rubro-negros. Vamos passar todos os detalhes, tem informação relevante aí sobre o Endel, sobre o Alan. Pedrão, que história é essa? Cadê o anúncio? Vamos falar sobre isso. Escalação do Mengão hoje tem Libertadores da América. E, ó, teremos informações também sobre Claudinho, rapaz, nesse vídeo, então é por isso que é importante que você assista até o final, hein? E várias outras notícias do Flamengo, então, meu parceiro, dá aquela moral de sempre, se inscreve no canal, meu parceiro. Então, botão aqui embaixo, inscrever-se, falta isso aqui. Quer dizer, já batemos 845 mil inscritos, vamos embora para o 846, de engrão em grão, a galinha enche o papo. Aliás, galinha não, galinha é lá em Minas Gerais, beleza? Então, vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Toca aí, tocou. Vamos lá, meu querido. O negócio é o seguinte, o River Plate está classificado às oitavas de final da Copa Libertadores da América. Fez 2x0 para cima do The Strongest da Bolívia. A gente já sabia que era realmente uma partida difícil para o River Plate perder, ou então, até mesmo empatar, o The Strongest é uma equipe frágil, né? Só tem vitórias dentro de casa, na altitude, enfim. E o River passou facilmente pelo The Strongest, venceu aí por 2x0. Inclusive, o De La Cruz deu uma assistência para o primeiro gol, o gol que abriu o placar do River Plate. E todos nós já sabíamos, tá aqui, ó, já é publicou. A notícia foi ruim para o Flamengo, que ouviram os argentinos que não haveria mais negociação por De La Cruz em caso de o River passar para a fase mata-mata, rapaziada. Tá aí. O Flamengo fez uma proposta de 7 milhões e meio de euros por 100% dos direitos econômicos, o que o River considera abaixo do esperado. O Flamengo até admite aumentar essa proposta, mas escutou dos argentinos que a negociação só seria viável em caso de uma eliminação precoce. Somente uma oferta irrecusável pode mudar o cenário de grande dificuldade gerado pela equipe do River Plate sobre os bolivianos e passando a próxima fase. Portanto, agora o Flamengo vai ter que fazer uma proposta irrecusável se quiser ter o De La Cruz, pelo menos nesse ano. Aí para o ano que vem é outra conversa. Existe o debate interno dentro da diretoria do Flamengo levantando essa possibilidade de esperar o De La Cruz até 2024, mas o Sampaoli não quer essa história de esperar, não. Ele quer logo um meia, um meio-campista completo ali para jogar no seu meio-campo. Enfim, vamos ver de qual palavra vai prevalecer. Se é do Sampaoli ou se é a da diretoria do Flamengo. Beleza? Mas vamos avançar aqui. A Raíssa Simplício traz até uma informação otimista para o torcedor rubro-negro depois dessa classificação do Rio. Ela traz uma informação que, de certa forma, vai na contramão do que diz o Globosport.com e ela fala que o De La Cruz e o seu staff, a sua equipe, também aguardavam esse avanço do River Plate ou não e mesmo com o River avançando, o atleta vai demonstrar aos dirigentes do River Plate que quer sair do clube. Até porque a proposta que o Flamengo fez para o De La Cruz, segundo a própria Raíssa Simplício, que cobre lá pelo Goal Brasil, é três vezes maior do que ele recebe no River Plate de salário e, por isso, principalmente, o atleta queria vir para o Flamengo vir vestir a camisa rubro-negra. Enfim, vamos ver se isso vai acontecer. Ela até destaca aqui que pessoas próximas ao atleta garantem que o River não tem condição de cobrir essa proposta. Beleza? Galera, vamos entrar nos outros assuntos de mercado aí, mas eu queria destacar com vocês, vou botar o aclindo da treta aqui, para o jornalista Arnaldo Ribeiro, que comentou lá na UOL que o Arrascaeta é um ótimo jogador de lampejos. Olha só, cara, eu acho impressionante como a imprensa paulista gosta de desvalorizar o que não é dela. Recentemente, o próprio Arnaldo Ribeiro teceu alguns comentários complicados em relação à equipe do Botafogo e agora ele diz que o Arrascaeta é um ótimo jogador de lampejos. O que eu discordo frontalmente. O Arrascaeta é o melhor jogador do futebol sul-americano, atravessa uma má fase. É verdade, não está na sua melhor fase, sobretudo fisicamente, mas o cara tem dois libertadores para o Flamengo. O cara tem dois campeonatos brasileiros para o Flamengo. Não é pouca coisa. Se fosse só lampejo, ele não tinha esse monte de... Tem duas Copas do Brasil com Cruzeiro, meu amigo. O cara tem muita história no futebol brasileiro. Quem dirá, deve ser o maior gringo da história do Flamengo. Se você for contar título, é. É o gringo que mais conquistou título com a camisa do Flamengo. E chega o cara para falar um negócio desse. Realmente é bem complicado. Mas vamos lá. Vamos passar. A gente critica. A gente está falando do momento do Arrascaeta. Mas a gente pode falar. Os outros não podem falar, não. Porque eu fico logo bolado. Quem está se destacando recentemente é o Gerson, né? Desde a chegada do técnico Sampaoli. Ele tem 14 jogos, 3 gols, 8 assistências, 10 chutes, 26 passes decisivos, 89% de acerto nos passes, 77%, 80 bolas recuperadas e 33 faltas sofridas, 77% de acerto no passe longo, né? Para você ver. E o Gerson hoje vai ser titular do time do Flamengo. O X9 parece que vazou, de fato, agora, a escalação. E a gente vai abordar esse tema daqui a pouco no vídeo. Quem estará presente hoje no Maracanã é o nosso cria, a nossa joia que foi vendida aí, uns dois, três meses atrás, João Gomes. Pois é, João Gomes publicou através da sua conta no Twitter que vai estar presente hoje na partida do Flamengo contra o Alcas da arquibancada, torcendo pelo time rubro-negro. Ele que é rubro-negro. É sempre bacana a gente ver essa interação de jogadores que já foram do Flamengo irem ao Maracanã, torcerem, irem ao Ninho do Urubu, como o João já foi, né? É realmente bem bacana essa situação. E o João vai estar lá hoje torcendo pelo nosso Flamengo. Boa sorte, João, lá na Inglaterra e que você traga energias positivas para que o Flamengo possa avançar. Galera, vamos lá. Antes da gente entrar na questão da escalação do Flamengo, arbitragem, transmissão, vamos comentar agora sobre a questão do Wendel, né? Eu até destaquei um comentário que o Mauro César, grande jornalista, soltou lá no YouTube e ele fala o seguinte, sobre esse suposto interesse do Corinthians no Wendel que não tem... Vende a janta para comprar o almoço ou vende o almoço para comprar a janta. Acho que eu troquei aí o ditado de... Troquei tudo. Mas vamos lá. Na famosa agenda positiva do Corinthians, que amanhã se despedirá melancolicamente da Libertadores, o clube duela com o Flamengo pelo Wendel. Só que o jogador... Só que o Flamengo não tenta o ex-jogador do Fluminense. Motivo? Caro demais. Mas o time paulista, com transfer banho e tudo, ou seja, não pode contratar ninguém, estaria por trazê-lo. Quem publicou essa notícia foi o Samir Carvalho, lá no Allsport. Acho que é essa informação que o Mauro César se refere. Se até o Flamengo acha o Wendel caro, como que o Corinthians vai contratar o Wendel? Realmente, não faz o menor sentido. E aí, eu quero aqui deixar os meus pêsames para o Wendel, porque ontem, por volta das 10 horas da noite, o jornalista Vene Casagrande publicou no seu Twitter que o Wendel teve uma péssima notícia na sua vida pessoal e está aqui. Acabo de perder uma pessoa que foi verdadeira mãe para mim. Um dia muito triste após dois meses lutando no hospital. Regina, minha rainha, minha mãe, minha tia, foi fundamental na minha carreira e me apoiou desde o início. Enfim, fala ali as situações que aconteceu com ele. Pelo que parece, a declaração que a assessoria de imprensa do Wendel soltou, de fato, era aquilo mesmo. Ele não voltou para a Rússia até esse momento por conta dessa situação pessoal. Ele fala aqui no texto também que o tio dele parece, quer dizer, o tio não, o avô dele se encontra numa situação complicada no CTI e por isso que ele está aqui no Brasil dando o apoio necessário para a família dele. Vale lembrar que enquanto ele esteve aqui no Brasil ele enviou aquela mensagem para o paparazzo rubro-negro dizendo que tem o interesse de ir para o Flamengo, tem o interesse de estar esperando pelo Marcos Braz, aquilo de tudo, é tudo verdade, não tem fake news, o Papa mostrou a conversa do Wendel, depois o Wendel até brincou com ele, pô, tu mostrou, cara, coisa e tal, mostrei, ele nem ligou, não esquentou a cabeça, ele falou aquilo mesmo para vazar e aí ele que já tinha uma vontade de vir para o Flamengo, de repente não sei se isso tem ligação dele ficar mais próximo do avô dele, enfim, da família dele nesse momento tão difícil, ele lá na Rússia, quilômetros de distância aqui do Brasil, realmente é uma situação complicada, então surge essa informação, enfim, desejo que Deus abençoe a vida dele e conforte o coração dele e também que tire o avô dele dessa situação, não sei exatamente o que é a situação, mas é isso aí. E continuando nesse assunto do Wendel, ontem, quando o Luiz Araújo estava chegando, enfim, desembarcou no aeroporto, não internacional, desembarcou no Santos do Bom mesmo, o Gabriel Orfão, que é repórter do Paparazzo Brunegro, estava lá no desembarco, o Spindle parou, o Brás parou, o próprio Luiz Araújo parou para falar com os jornalistas e no famoso off, ele não pediu off, então vou falar o nome, tá? O Gabriel Orfão conversou com o Bruno Spindle e perguntou a ele, Brunão, pô, Brunão, não falou Brunão, mas Bruno, essa situação do Wendel aí, é verdade, o Flamengo tem interesse, como é que está? O Bruno Spindle respondeu para o Gabriel Orfão, que não tem nada do Wendel, tá? Pelo menos de momento o Flamengo não tem interesse na contratação do jogador, no entanto, ele rasgou elogios ao Wendel e falou que o Wendel é um baita de um craque, tá? Ou seja, o mesmo que o Spindle falou que o Wendel é um baita de um craque, a outra fonte da diretoria do Flamengo falou, bom nome, então a avaliação interna da diretoria do Flamengo é que o Wendel seria um excelente nome para vir jogar, tá? Só que realmente os valores, enfim, a não ser que tenha aí uma reviravolta, ele consiga convencer o Zenit de ficar aqui no Brasil um tempo, enfim, quem sabe aí o Flamengo possa avançar com essa situação, mas no momento não tem nada, beleza? A gente já vai entrar na situação do Alan, do Atlético Mineiro, passar a escalação e coisa e tal aí, mas antes, tá aqui ó, uma matéria controversa, tá? Que eu vou passar aqui para vocês sobre o Flamengo agora, tá aí, Flamengo terá o Raul do Manto no seu novo Museu da Gávea. No GE.globo, torcedores irão escolher os 11 maiores jogadores da história do clube para serem eternizados no museu. A escolha não depende de posições, ou seja, pode votar em 11 atacantes, por exemplo. E aí, tá aqui as opções, goleiros, Amado, Garcia, Raul, Zé Carlos, Júlio César, Diego Alves, Zagueiros, Domingos da Guia, Reis, Rondinelli, Mose, Aldair, Juan, e é claro, aí tem o Zico de meia, né, de atacante você tem ali a opção do Gabigol, do Bruno Henrique, do Nunes, enfim, se você quiser conferir os nomes, é bastante nome, você entra lá no site do globoesport.com. Eu não acho isso justo, tá? Vou deixar claro aqui pra vocês, o torcedor, até porque algum rival do Flamengo, de repente, pode ir lá acessar o site do globoesport.com e votar, tá? E eu não acho justo, sabe, a gente separar os 11, e falar, não, esses são... Porque, gente, o Flamengo tem muito mais que 11 jogadores importantes na sua história, o Flamengo é gigantesco, muita gente boa passou pelo Flamengo. Então, assim, apesar de achar que o Zico é intocável, que o Gabigol tá na história do Flamengo pra sempre, entre outros, Leandro, Júnior, enfim, você, bota, não, esses são os 11 do museu, eu não acho legal, eu não acho bacana, tem muita gente boa que passou pelo Flamengo, e vai ter injustiça, vai ter gente de fora da lista, e eu não acho bacana, então, bota logo todo mundo, entendeu? Enfim, e ainda mais isso sendo votado na internet, pode ir lá, um vascaíno votava, olha, sinceramente, eu não curti essa situação, mas vamos lá, vamos falar sobre a partida de hoje, e já vamos entrar na questão do agúncio do Alan, então segura a onda aí, tá, não sai do vídeo, escalação do Flamengo, o Flamengo hoje, por volta das 20h30, horário de, 21h30, horário de Brasília, entre em campo pelo Grupo A, da Copa Libertadores da América, no mesmo horário, é a partida do Racing contra o Nublense, se empatar, e o Flamengo vencer por uma goleada, o Flamengo pode ainda, se tornar o primeiro colocado do grupo, e é o que tudo indica, o Flamengo vai a campo com o seguinte time, Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Thiago Maia, Gerson, De Arrascaeta, deve voltar a equipe do Flamengo, após ficar de fora na última partida, contra o Santos, por opção do Sampaoli, não foi questão física, ele falou isso na coletiva, Everton Cebolinha, e Gabigol, esse deve ser o time do Flamengo, temos aí o Everton Ribeiro de fora, que começou jogando, a última partida, devemos ter o Vitor Hugo de fora, que também começou jogando, a última partida, enfim, esses devem ser os titulares do Flamengo, o jogo é transmitido pela TV Globo, para todos os estados do Brasil, menos São Paulo, que acompanha a partida do eliminado Corinthians, contra o Liverpool do Uruguai, tá gente? E para a arbitragem, a gente tem aí, uma arbitragem controversa, que é do colombiano André Rojas, que já se envolveu, em situações polêmicas, em competições internacionais, enfim, é o árbitro bem controverso, espero que ele não atrapalhe, a partida de hoje, mas sendo bem sincero, gente, é um jogo tranquilo para o Flamengo, é um jogo fácil, sabe, está sendo soberbo, não estou sendo soberbo, gente, o Flamengo tem que entrar em campo, tem que marcar a pressão, e tem que atropelar o Alcas, tem que marcar, o máximo de gols possível, até vai que dá um da zebra lá, na Argentina, o Racing desmotivado, sei lá, já está classificado, joga, empata, e o Flamengo é o primeiro, né, enfim, pelo menos, e é importante fazer saldo de gol, para a classificação geral, que a partir das quartas, o Flamengo de repente, pega um time que teve uma pontuação menor, e define o confronto em casa, então é importante também, esse saldo para subir, na classificação geral, da Copa Libertadores da América, o Fluminense quase caiu ontem, eu vou te contar, isso aqui, um a um, empatou, o Fluminense avançou com 10 pontos, junto com o River, tá, galera, situação do Alan, do Atlético Mineiro, que inclusive, o Bruno Spindle, falou, com a imprensa, dizendo que, faltam alguns detalhes, mas que ele não tem nada certo ainda, ele diz, e mentiu não, muito forte, mas, ele foi na linha contrária, acredito até, por cautela, né, o Galo é cheio, de nhenhenhen, de mimimi, de picuinha, vai que do nada, dá ruim, ele falou, que falta, alguns detalhes, eu assisti o vídeo do Venem, inclusive, o Gabriel Andreata, coordenador, das atividades do Flamengo, que é, funcionário do São Paulo, né, ele entrou em contato com o Alan, pediu até que o Alan viajasse, para o Rio de Janeiro logo, mas aí, os empresários do Alan vetaram, né, o Bertolucci, não, olha, não está assinado ainda, não viaja, vai que o Galo fica chateado, o Galo tinha um jogo importante ontem pela Libertadores, avançou, se classificou, foi um a um lá no Paraguai, e ao que tudo indica, hoje, pode ter, inclusive, há uma probabilidade alta, para que o Flamengo anuncie oficialmente o Alan, e aí ele chegue hoje mesmo, então chegue amanhã, de repente, enfim, essa é a informação que eu tenho de momento. E uma outra informação que a gente recebeu ontem, rapaziada, tarde da noite, aliás, hoje mesmo, né, por volta das uma da manhã, o jornalista Mauro César Pereira, publicou no seu canal, que o Flamengo está tentando a contratação do meia, Claudinho, do Zenit, da Rússia, pois é, mesmo o clube do Ender, que está aqui no Brasil, o Claudinho entra aí como uma opção em relação ao De La Cruz, né, que passou de fase com o River Plate, e não deve vir para o Flamengo, mas esse ano, então o Flamengo aí tentando a contratação do Claudinho, uma negociação difícil, né, o atleta saiu aqui do Brasil, né, saiu da equipe do Bragantino, do Red Bull Bragantino, para o Zenit, por uma quantia de 15 milhões de euros, ao que tudo indica, o Flamengo vai oferecer cerca de 12 milhões de euros, pela contratação do Claudinho, que se a gente reverter para o Real, cerca de 63 milhões de reais, mas como eu disse, ele custou 15 quando o Zenit comprou, né, então é improvável que o Zenit aceite esse valor, e o Mauro César também fala que o clube está ciente, que vai ter que aumentar a proposta, caso a negociação avance, então vai oferecer isso, conversar, ó, isso eu não quero, quero mais, o Flamengo vai lá, e aumenta a proposta, né, ele tem 26 anos de idade, é meio armador, inclusive, o Mauro até comentou, que nas redes sociais do Zenit, quando ele vai bem, chamam ele lá de mago, né, parece que a torcida chama o Claudinho de mago, nessa temporada ele participou de 24 jogos, e marcou 5 gols, tá, fez uma boa temporada pela equipe do Zenit, ele que foi campeão russo, se eu não me engano, aí também, junto com o Endel, é uma negociação difícil, negociar com o Zenit, não é fácil, não é mole, apesar do conflito que hoje acontece, Rússia, Ucrânia, é uma situação, que os russos, o Zenit, paga muito bem, tá, eles pagam muito bem, pelo Claudinho, então não é uma situação fácil, mas o Flamengo vai em frente, e vai tentar a contratação do jogador, empréstimo com opção de compra, não sei, você vai tentar a contratação em definitivo, mas o Flamengo vai pra cima do Claudinho, beleza? Meu querido Daquela Moral, se inscreva no canal, botão aqui embaixo, aciona o sino, deixa o seu like, tamo juntão, saudações de Brunegas.